Ok, então veja, aqui a ação no final do dia ela fez isso, ok? Viu que ela subiu? Ela não fez isso no final do dia, então lembram qual o melhor estado, quando só a 200 está plana e a 20 está plana, aí é o estado comprimido, mas aqui não está um estado comprimido, a 20 não está plana, então você não tem um estado comprimido aqui. Eu diria que por causa que sua ação andou tudo isso e teve um gap aqui em cima, eu diria que aqui é mais como uma zona neutra. Não é que ela teve um gap aqui em cima, porque aqui em cima está aquele amplo triplo, a ação separada da 20 e a 20 separada da 200, Mas aqui você vê como ela não está tão longe da 20, mas se tivesse um gap aqui, agora sim você poderia dizer que estaria longe. Então aqui eu acho que esse gap é mais como um gap neutro. Mas quando essa barra de 5 minutos terminou, agora aqui eu já estou confortável em dizer que aqui estou amplo. Faz sentido para vocês? Eu não vou querer comprar aqui em cima. A minha entrada está muito longe. Então, talvez nos 2 minutos, vamos ver nos 2 minutos se for melhor. Sim, talvez aqui. Uma entrada antecipada aqui, stop aqui embaixo. Desde que esse risco seja controlável, não tem problema. Ok. Mas nos 5 minutos, na perspectiva dos 5 minutos, não. Eu não vou comprar isso aqui em cima. Prefiro perder esse dinheiro, mesmo que Andy. Eu prefiro perder e não ganhar ele, do que entrar aqui e estar em um cenário de baixas probabilidades de mais continuação. Não, porque estou amplo. Aqui, qual que é o estado aqui? Comprimido, neutro ou amplo? Comprimido? Comprimido, seus melhores movimentos virão de estados comprimidos. Vamos ver. Coinbase. Veja a origem do movimento. Ok? Gap e aqui está a sua entrada. Entrada de boas probabilidades? Sim ou não? Não. Muito longe da mínima? Ok? A entrada aqui está longe? Então, essas são as coisas que eu espero que, para muitos de vocês, ajudem a eliminar esses erros. Trading é operar a carta correta do seu deck. É operar uma barra, um elefante plus, é uma barra de pavio inferior. Vocês estão operando corretamente isso, mas estão fazendo isso em um lugar errado. Baseado em o estado. Lembra que eu sempre digo a vocês, que uma peça do quebra-cabeça é barra elefante, barra de pavio, barra elefante plus. E outra peça do quebra-cabeças é o estado. E quando você começa a empilhar essas peças, uma em cima das outras, você começa a ver. Ah, agora eu entendo. Sim, nem toda barra elefante é boa. Nem toda barra elefante é minha. Nem toda barra de pavio inferior é minha. Somente as que estão no ponto correto, na localização correta. Então, somente aquelas que estão nascendo em um estado comprimido. E é este link que começa a fazer esses conceitos mais poderosos. O link entre esses conceitos. Ok? Vejamos... Vamos eliminar isso por um momento aqui. 200 planas, desculpa, 20 planas, a ação faz um gap. A ação tem um gap, mas de um estado comprimido. Então, você vê que essa operação foi um pouco melhor. O pullback foi mais controlado aqui. Porque ele está nascendo... É um gap que está nascendo de um estado comprimido. É como que uma nova corrida está começando aqui. E por que isso é uma nova corrida? Porque não está continuando algo. Está começando uma nova direção. Essa era a direção. E agora é essa a direção. Então, uma nova direção está nascendo. Versus isso. Para cima e agora para cima também. Você vê aqui como esse gap está continuando isso. Se isso estivesse se movendo para cima e tivesse esse gap aqui. Isso seria um gap de continuação. Está continuando isso. Mas, isso aqui, este gap, não está continuando isso. Está mudando a sua natureza. Faz sentido para vocês? Michael diz, acabei de ter um momento... Ahá, muito bom. Muito bom. Então, para cima, para cima, gap, para cima. Isso não está começando algo novo? Já o movimento lateral e o gap, você tem movimento. Ou para baixo aqui também. Ok? Então, agora... Agora... Essa não é uma das suas cartas? Do seu deck? Barra de pavio inferior? Então, agora, essa barra de pavio inferior... Está no lugar correto. E ela não é somente uma barra de pavio inferior. É uma barra de pavio inferior... De um gap. E esse gap está nascendo de um estado comprimido. Então, você dá mais confiança na carta da barra de pavio inferior. Te dá mais fundamentos. Dá mais poder para ela. Então, aqui, você definitivamente pode tentar esse trade aqui. Essa... Esse movimento saindo da 200 aqui. Boom! Sim, eu estou de acordo que se você incorpora a 200, isso não é tão comprimido. Mas, esse movimento lateral aqui e esse gap... Te mostra que é mais um gap de ignição. Que as probabilidades dele continuem mais altos, são melhores. Porque está nascendo de um estado comprimido. E você está saindo dessa zona. E você está saindo dessa zona.